No Lindolfo Monteiro, duelo dos opostos no campeonato piauiense. O Altos, líder do estadual e finalista, recebeu o Picos, lanterna e já rebaixado para a segunda divisão. É, mas foi só começar o jogo para ficar claro que o Jacaré não teria vida fácil na partida. O jogo era pegado e o primeiro lance de perigo saiu aos 22 minutos com Rafael Araújo, que recebeu o cruzamento, mas a bola subiu demais e foi para fora. O Picos ameaçou abrir o placar com essa bola mandada no travessão pelo Edivânia. Por pouco, o Zangão não sai na frente no Lindolfinho. Agora gol que é bom só no segundo tempo. Aos 10 minutos, Cezinha recebe a bola e avança na grande área para abrir o placar. Altos, 1x0. O Picos não demorou muito para reagir. Bruno Ocara mandou firme no canto direito do goleiro Fábio. Agora, 1x1 no Lindolfo Monteiro. E no lance seguinte, o Picos quase vira o jogo com essa chegada de Kaique. O goleirão defendeu e a bola ainda beijou a trave. É, mas depois daí, um festival de gols desperdiçados, como essa cabeçada de Rafael Araújo, aos 21 minutos. Nessa outra, cabeçada a queima-roupa de Júnior Juazeiro. E também, aos 37 minutos, com o Kaique, que tocou com categoria, mas a bola passou raspando a trave. E o jogo começou a ficar quente. Sobrou até para o técnico Marcelo Vilar, que se exaltou e recebeu o cartão vermelho do Juizão. Tudo na vida tem uma primeira vez, né? A primeira vez que eu vou expulso na minha carreira. Ridículo, sabe? Porque, na verdade, todos no banco estavam reclamando da penalidade que aconteceu. Se vocês buscarem aí nas imagens, vocês vão ver que aconteceu a penalidade. Não só ela, como aconteceu outra em cima do Cezinha, ainda no segundo tempo. E no finalzinho, o Altos ainda teve essa chance para a defesa do goleiro do Zangão. Mas o placar final ficou o mesmo. Altos 1, Picos também 1. O jogo foi um jogo muito disputado, dentro do que a gente esperava. E agora nós vamos nos preparar nessas vésperas aí para os jogos decisivos na quarta e no domingo. Já o Picos terminou o estadual na lanterna e terá que se planejar para disputar a segundona no ano que vem. Lamento muito, né? Muito dolorido esse momento para nós que fazemos o Picos. Queremos pedir desculpa ao nosso torcedor, à nossa diretoria, à cidade inteira. Mas hoje nós vimos que nós demos o nosso melhor e poderíamos ter sido mais felizes. É levantar a cabeça, a dor é grande, mas nós precisamos continuar o trabalho, precisamos acreditar sempre. Porque a gente tem que superar todos esses momentos. E a minha vida toda, desde atleta a treinador, foi sempre criando resiliência. Então nós acreditamos muito que esse clube ainda vai dar a volta para o cima, vai dar muitas alegrias à sua torcida.